Salve, salve, carburados, tranquilo? Pra você que ainda não conhece o canal, eu sou o Caê, criador do canal Coração Carburados E hoje, pessoal, vamos pegar a estrada pra fazer uma entrega lá num bairro chamado Ribeirão do Lipa, aqui de Ibirabá Vamos pegar essa estrada aqui e ir lá pra guia Não vamos lá pra guia, né? Infelizmente, porém, é uma estrada bem legal Só que, comecei às 6 horas da tarde, o trânsito tá daquele jeito O ruim, né? Que aqui a gente não vai conseguir andar bastante Porém, lá em cima a gente vai conseguir andar um pouquinho melhor Então, pra começar o vídeo, pessoal, peço que se inscreva no canal, clique no botão de gostei Ative as notificações, né? Porque assim o YouTube começa a recomendar o nosso vídeo pra mais pessoas O algoritmo começa a recomendar os vídeos pra pessoas novas E assim, crescer cada vez mais o nosso canal aqui no YouTube, beleza? Conto com essa ajuda de vocês E o bolo de hoje é bem legal Bolo do Safari A cliente pediu docinhos, cupcakes também E o bolo, porém, não vou conseguir... olha só, ele tá lá embaixo Só que eu não vou conseguir mostrar ele Tá bem escuro aqui Mesmo ligando, né? A luz aqui de dentro, não vamos conseguir enxergar Mas eu vou mostrar pra vocês aí na tela E olha só, eita Um buracão ali Os cupcakes também É porque aqui agora deu um pouquinho de medo Esse cara aqui, sempre assim, né? E os cara meio que força Depois aí só joga na sua frente E eu sabia que ele queria fazer isso Por isso que eu já até segurei Bom, aqui aqui não tem quebra-mola Só tem o radar ali em cima Então, a cliente encomendou Achei bem legal Bolo do Safari Eu sempre achei bem legal Porque dá um contraste tão... É tão legal, entendeu? Porque é verde e marrom Sempre dá um contraste legal Eita, quase que eu esqueci do radar Faz tempo que eu não passo aqui, né? Eu acho massa demais Esse Fuso, primeira geração É um desses que tá aqui atrás da gente Só que todo mundo que fala Que ele é muito caro de manter, né? É mais fácil comprar o carro Do que manter ele, né? Agora sim a gente vai conseguir pegar pra lá E vai fazer uma... Andar um pouquinho mais, né? Ainda bem que eles fizeram essa saída pra cá Porque fica tão fácil vir pra cá Eles lá pro Ribeirão do Lipa A diferença é minha, mas não A maioria pilota como se eu não entrar agora Eu vou morrer É praticamente isso Agora aqui dá pra gente andar Uma andada legal Eita, tem uma rotatória aí na frente Eu esqueci dela A única coisa ruim daqui é só isso É muito estreita Ah, agora que eu tô lembrando Esqueci de falar É aqui que... O pessoal tava fazendo encontro de carros Tava... Não sei se vocês viram a matéria aqui em Cuiabá Que tava tendo um posto aqui Não posso falar o nome, né? Mas tava aqui Tava tendo encontro de carro Eu ia vir Porém, quando eu ia vir Acabou Não sei Sei lá, pessoal Parece que alguma coisa, hein? Toda vez que eu vejo Algum encontro de carro assim Que eu falo Ah, eu acho que vai ser legal Ir lá e gravar, né? Pro canal Sempre acontece alguma coisa Teve um encontro de carros Lá no Shopping Pantanal Aqui em Cuiabá Foi num feriado Inclusive, foi até no sábado Que foi no dia anterior Do aniversário do meu avô, né? De 100 anos Porém, não tive tempo de gravar Parece que alguma coisa Toda vez acontece alguma coisa E eu não consigo gravar Aqui é tudo muito estreito demais Bom que por aqui é um pulo Chegar no Ribeirão do Lipa Por aqui É rapidão Já estamos chegando aqui Na casa da nossa cliente, né? Porque é a primeira vez Que eu venho pra cá Não conheço o bairro muito bem Preciso da localização Só vou entregar E já volto Beleza? Deu tudo certo Só que Deu um probleminha Como eu sempre falo Quer dizer De vez em quando isso acontece É raro Mas acontece com frequência De eu estar gravando o vídeo Tudo certinho Porém O celular não está gravando Essa aqui é a desvantagem E isso aqui é muito ruim demais Nossa senhora Acabando de fazer uma entrega Só que antes Passei no mercado Até comprei as coisinhas ali Chocolate Chantilly Leite condensado Creme de leite Isso não pode faltar Mas é isso aí pessoal Estou até gravando de dia Porque deu errado A volta, né? Mas a cliente gostou demais Principalmente dos cupcakes Ficou bem legal Os docinhos também A decoração do bolo Os toppers Ficou bem legal É importante que ela gostou As crianças também gostaram E até mandaram mensagem, né? Porque eu gravei no outro dia, né? Esse aqui Foi eu que entreguei o bolo ontem E agora que eu estou gravando A finalização Então é isso aí pessoal Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Deu tudo certo Pegando a estrada O ruim que ia à noite, né? Esse que é o grande problema À noite a gente não dá Para enxergar muito bem Mas é isso aí Espero que você tenha gostado Do vídeo de hoje Novamente pessoal Peço que se inscreva no canal Clique no botão de gostei Ative as notificações, né? Ajude o nosso canal A crescer cada vez mais Já estamos com 4 mil inscritos Nossa meta é chegar Até os 5 mil Até o final do ano Beleza? Conto com a sua ajuda de vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo